O que é, o que é Que cabe dentro do coração Só sei que nada sei Aristóteles sabe a questão O que é, o que é Que cabe dentro do coração Só sei que nada sei Que Aristóteles sabe a questão O que é Onde está Como vai ser Só sei que nada sei O que é, o que é Que cabe dentro do coração Só sei que nada sei Que Aristóteles sabe a questão O que é Onde está O que é O que será O que será Oi Aristóteles Aqui com o Davi Gravando aqui no nosso estúdio Caseiro Beijo Beijo O que é que tu achou Gustavo O que é Onde está